A visita do governador Geraldo Alckmin a Barretos teve como objetivo principal os convênios assinados com a Santa Casa. Segundo o governador, por causa das crises nas Santas Casas, o governo teve que complementar a tabela do SUS, repassando para a Santa Casa de Barretos um milhão e meio e outro convênio que receberá a quantia de 957 mil reais mensal. As assinaturas desses convênios tiveram a participação de autoridades como alguns deputados e a equipe do hospital. Esse dinheiro vai ser possibilitado por custeio da instituição. Nós vamos garantir com que os salários dos funcionários sejam pagos em dia, com que os procedimentos médicos sejam pagos em dia e aí a gente consegue planejar e até a prefeitura fazer investimentos no hospital melhorando a ambiência do hospital. Melhorando, comprando equipamentos, fazendo reformas, ampliando o atendimento, dando aquele atendimento de qualidade que a população espera. Realmente é um dia muito feliz que o governador vem ratificar aquilo que ele havia prometido no final do ano passado. Barretos teve o privilégio de ser a primeira cidade de todas a receber esse recurso, que soma mais de 950 mil reais mensais. Para toda a população ter uma ideia de o que isso significa, o déficit do hospital mensal é entre 700 e 800 mil reais mensais. 950 mil já começa a gente a pensar em investimento. A gente sai de um caminho de fechamento de portas para um caminho de atendimento de qualidade adequado, atendimento, aumento de número de leitos na UTI, melhoria nos atendimentos do pronto-socorro, reforma e ambiência para adequação e atendimento de qualidade para as pessoas que necessitam desse atendimento no pronto-socorro. A gente sabe que o pronto-socorro hoje as pessoas se acumulam nos corredores, há um excesso de pacientes e falta de local para acomodar. Nós vamos fazer toda uma reestruturação para que possam ser atendidos como se estivessem em um hospital digno que as pessoas merecem. O governador destacou que há 10 anos não atualizava a tabela SUS e que agora espera ajudar toda a população. Boa notícia na área da saúde, que é o apoio à Santa Casa de Misericórdia, que tem mais de 300 leitos, é referência para 19 municípios aqui da região, passando por grande dificuldade em razão da tabela do SUS. Então nós estamos liberando praticamente R$ 958 mil por mês, dá 70% de complementação da tabela do SUS, o que vai dar mais o próximo Santa Casa, R$ 11,4 milhões para Santa Casa poder se recuperar e atender bem a população.